São pequenas mudanças, mas o que pega aí, principalmente para os comerciantes, é esse prazo de mais 14 dias, que ao final vai totalizar quase um mês. Procurador-Geral de Goiânia está aqui comigo, Antônio Flávio de Oliveira. Bom dia, Procurador. Vamos falar então o que muda, o que continua, o que está escrito nesse novo decreto que passa a valer a partir de hoje. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, telespectadores. Mas as mudanças não foram tantas. O que muda e o que parece ter impactado bastante nas pessoas é o prazo, é a duração do decreto de 14 dias. 14 dias justamente porque esse é o ciclo aproximado de uma incubação viral, né? Para que a gente possa conter essa curva e diminuir a quantidade de leitos de UTI e enfermarias ocupados. As mudanças são, em síntese, né? As mais importantes delas, limitação às pessoas, à entrada de pessoas em supermercados, que agora vai ser apenas uma por família. A comercialização de eletrodomésticos e roupas, ainda que em supermercados, elas estão vedadas nesse período. Nós teremos depois um período em que vai se analisar se haverá necessidade de manter algumas dessas medidas ou não. E também nós temos limitações que foram mantidas e são importantes, que é com relação à circulação de pessoas nos ônibus, apenas sentadas. E eu tenho visto com satisfação, pelo menos nos ônibus que estão passando por aqui nesse momento, que essa exigência tem sido cumprida, tem sido observada. Do mesmo modo, nós tivemos limitação quanto às aulas presenciais para os alunos de ensino fundamental, médio, né? E até mesmo superior, que já estava totalmente. Essa foi mantida, né? O ensino superior foi mantida. Então, essa limitação, essas limitações todas, elas visam conter a propagação do vírus que está acontecendo de forma acelerada e com cepas que são muito mais agressivas do que aquela cepa que originalmente iniciou a pandemia Covid-19. O senhor disse que essa questão dos 14 dias, que é o prazo de incubação, manifestação do vírus, já se passaram 14 dias, nada mudou, pelo contrário, até piorou. São mais 14, os ônibus continuam muito cheios. Aqui, realmente, a gente vê ônibus mais vazios, porque é uma parte mais afastada. Estava agora no Terminal Passa da Bíblia, ônibus abarrotados, sem nenhuma fiscalização. Como é que fica, inclusive, essa questão da fiscalização, não só dos ônibus, mas também do comércio? Porque a gente sabe que muita gente insiste em abrir. Eu vou iniciar falando a respeito da paralisação que houve antes, né? Da paralisação não, das restrições dos dois decretos antes, por sete em sete dias. Eu quero chamar a atenção de todo mundo, porque é o seguinte, quem foi que não viu, não percebeu, que nós não tivemos, infelizmente, a participação do cidadão, da maioria do cidadão goianiense, na observância daquelas regras. Por isso que sete dias não funcionaram, por isso que os outros sete dias não funcionaram. E agora nós temos 14, e eu ouço muito a cobrança. E a fiscalização? Pelo amor de Deus, gente, será que é preciso que a gente fiscalize para que vocês fiquem vivos? Para que o seu parente não seja contaminado? Você não pode fazer uma coisa dessas. Pensem naquelas pessoas que você gosta, se você não for capaz de pensar no outro que está tão distante de você. Mas pense na sua mãe, pense no seu filho, porque a pandemia agora está atacando não apenas idosos. Nós temos crianças, bebês entubados, e a estatística é 50% de mortes daqueles que vão para a UTI. Será que é isso que nós vamos ter que passar? Será que para que você mude a sua percepção a respeito do que é certo, do que é errado, a respeito de contenção de uma pandemia, vai exigir de você um sacrifício tão grande quanto a morte de um parente? Por favor, pensem, usem da sua própria consciência para isso. O município não tem fiscais suficientes para colocar ao lado de cada pessoa. Infelizmente, nós não temos. A segunda parte da sua pergunta era... Sobre os ônibus e a fiscalização de comércio. A fiscalização de comércio vai ser intensificada. Ela vai ser intensificada, mas nós sabemos que essa fiscalização tem limitações. Goiânia é uma cidade enorme, com mais de 1 milhão e 600 mil habitantes, e com tantos estabelecimentos comerciais que nós gostaríamos que todos eles tivessem a sua lucratividade, o seu funcionamento preservado. Estamos em momentos sui generis. Nós não tivemos nenhum problema dessa ordem, dessa grandeza, no último século. Esse é o primeiro. Nós estamos tendo que enfrentar algo que os nossos pais, felizmente, não tiveram que enfrentar. Essa é uma tarefa nossa. Essa é uma atividade que nós estamos tendo que ter nesse momento, que é de nos cuidarmos e cuidarmos do outro. Inclusive, existe aqui no Paço, Manuela, uma movimentação muito grande de guardas civis metropolitanos, pessoal da Secretaria Municipal de Trânsito, porque há uma previsão de que agora, por volta das 9 horas da manhã, alguns comerciantes que não aceitam esse fechamento do comércio, e é claro, a gente entende o lado deles também, precisam trabalhar, ok quanto a isso, mas eles vêm para cá fazer uma manifestação, procurador. Tudo aqui bem pacífico, aguardando mesmo um direito que é deles de manifestar por algo que eles querem. Perfeito. Eu só pediria a essas pessoas, caso venham para cá fazer essa manifestação, que pelo menos cuidem, mantenham o distanciamento entre eles. Façam uma manifestação pacífica de verdade, porque manifestação pacífica não é só jogar pedra nos outros, não é só jogar, dar pauladas, é também jogar e transmitir um vírus que é mortal. Isso é pior do que atirar um pedaço de pau, às vezes até. Então tomem esse cuidado. Com relação aos comerciantes, eles devem ter visto que no decreto houve uma mudança em favor de uma flexibilização, justamente porque nós compreendemos essa situação. Nós todos compreendemos. O meu pai era comerciante, comerciante pequeno, pequeno comerciante. Comecei a minha vida trabalhando em um daqueles armazéns de interior, daqueles bares e armazéns, onde vendia sabonete, pente flamengo, aquelas coisas. Foi lá que eu comecei a minha vida. Então eu conheço isso. E hoje, logo mais cedo, ainda comentava com alguém, numa entrevista que dava num outro veículo de mídia, que eu não sei como o meu pai faria para enfrentar essa situação. E quando o senhor fala que teve uma mudança positiva no decreto, é o quê? A mudança positiva é exatamente no sentido de que agora, o delivery para bares e restaurantes que fornecem alimentos, que vendem esses alimentos, pode acontecer. Eles podem fazer dive through, eles podem fazer o PEG leve. Há alguma informação no decreto também, procurador, que diz que por 14 dias fica fechado e nos próximos 14 fica aberto. Isso já é uma certeza ou pode acontecer de, ao final desses 14 dias, acontecer de fechar de novo? Vai depender de como nós vamos cuidar, nesse momento, de cumprir com essas regras. Porque se ao final de 14 dias ninguém tiver observado como deveria ser observado, e nós tivermos uma curva crescente, e já com filas nas portas dos hospitais, aguardando por UTIs e enfermarias, eu acredito que vai ser difícil a gente fazer isso. Não dá para você abrir as portas do comércio e, ao mesmo tempo, ter os cemitérios abarrotados. Essa é uma situação que ninguém gostaria de ter, mas infelizmente que é possível.